Você que passa pela região da Boca do Rio, na Orla de Salvador, vai encontrar um novo desvio no trânsito. Isso faz parte da obra de requalificação da Orla Atlântica da nossa cidade. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Também vou mostrar uma pista novinha que já está em operação e com veículos passando. Vou mostrar como estão as obras na região do Parque de Pituassu com a construção dessa passarela. Vou mostrar também como estão os trabalhos nessa parte que foi obstruindo o trânsito. Tem um vazamento de água aqui e eu vou mostrar também. E comigo não passa nada. Mas essa é uma documentação completa desse projeto que está mudando a cara da Orla nessa região de Salvador. Peço um pouco de paciência para não pular o vídeo nem mudar de canal. Porque documentações como essa você só encontra aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de obras e transformações de lugares que estavam desprezados como esse aqui. Aqui também falo de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É nessa terra que eu moro. Diga-se de passagem, tenho muito gosto de habitar esse local. Ai Maria, sou muito apaixonado por esse território. Mas antes da gente começar a nossa documentação, peço que você se certifique se já está inscrito no canal e se o sininho está operando em alta. E se puder me ofertar um like, isso me ajuda bastante na divulgação desse vídeo. Antes de ir para a obra propriamente dita, deixa dar uma passadinha aqui na Arena Daniela Mercury para mostrar como estão os preparativos para a festa de final de ano aqui na cidade. É nesse espaço onde acontecem os festejos do Réveillon. Por aqui tem queima de fogos, várias atrações musicais e tem essa roda gigante que está sendo montada. Mas ela ainda está em meia lua. Mas o que eu quero mostrar mesmo está bem ali. São as obras de requalificação da Orla Atlântica. Nesse projeto as benfeitorias serão feitas nessa região, que fica após o antigo clube do Bahia e vai até a ponte do rio Jaguarime. Mas não se preocupe que vou detalhar cada etapa da obra no decorrer desse vídeo. Primeiro saiba que o montante investido nesse projeto é de 135 milhões, 423 mil reais e uns farelinhos. São recursos do próprio Caixa da Prefeitura. E quem está tocando o projeto é a Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP. Mas quem está metendo a mão na massa é o Consórcio Orla Atlântica. O prazo para a conclusão da obra, pela informação da placa de publicidade, está para o mês de janeiro de 2024. Vou mostrar toda a obra para vocês tirarem sua conclusão, se esse prazo será cumprido ou não. Me aguarde, no final do vídeo eu volto a falar desse assunto. Mas aqui na obra são várias frentes de serviço para trocar o projeto. E logo após a forja do Rio das Pedras é que de fato a obra tem início. Mas falando desse rio que tem sua nascente principal em terras do quartel do 19º Batalhão de Caçadores, cruza por baixo da Avenida Luz Viana, passa pelos bairros do Imbuí e Boca do Rio, onde recebe todo tipo de esgoto até chegar nessa região de encontro com o mar. Mas o nosso propósito é documentar a obra em seu entorno. E o que posso ver é um rebanho de gente trabalhando nessa tarefa de dar uma nova cara para essa região da orla que ficou meio abandonada por muito tempo. Aqui um pouco antes das quadras de tênis, podemos ver o povo mandando ver nos trabalhos. Mas o que eu quero mostrar mesmo é esse desvio do trânsito. O início da mudança do trajeto acontece logo após as quadras de tênis, bem próximo a esse posto de combustíveis. A via está bem sinalizada, com bastante placas e tudo mais. Em seguida tem esse bloqueio. Só precisa um pouco de atenção de quem está à frente do volante, se é que você me entende, né? Vamos evitar acidentes e cuidar dos nossos operários que estão trabalhando para ganhar o pão nosso de cada dia. Deixa eu aproveitar para mandar um forte abraço à galera que está derramando suor nessa empreita. Deixa eu dar uma geral com essas imagens do cavalo do cão, para vocês terem uma ideia de como estão os serviços por aqui. E com o desvio do trânsito, a obra segue a todo vapor. Aqui podemos ver essas máquinas trabalhando. Acredito que todo esse asfalto será arrancado e será refeito uma área de lazer. Como podemos ver nessas imagens do projeto? Tudo bonito na simulação, conforme as imagens. Essa obra está dividida em várias frentes de trabalho. Portanto, é obra por todo o trecho da via. No primeiro vídeo que fiz desse projeto, essa obra de construção desse edifício residencial estava bem no início. Agora podemos ver que foi batida algumas lajes e a obra está andando. Mas esse projeto desse edifício não entra em nada na obra de modernização da orla. Mas como está no entorno, fica sempre meu registro aqui no VDS. Deixa eu aproveitar para mostrar essa nova via de trânsito que já está em operação. Após o desvio, os dois sentidos da via se juntam e mais adiante se separam novamente. Aqui na região próxima ao Parque de Pintoaçu, tem outro desvio que joga o trânsito de volta para a orla. Esse é um desvio provisório, pois a nova via de trânsito ainda não foi concluída totalmente. Como podemos ver nessas imagens aí? E para essa via está sendo feita a base com esse fundo de pedras para suportar o trânsito pesado dessa região. É coisa reforçada mesmo. Tudo de primeira. Está aí a vista do Parque Metropolitano de Pintoaçu. Essa reserva verde junta essa nossa cidade de concreto. E é justamente em frente ao Parque de Pintoaçu, onde acontece a construção de uma espécie de passarela. Onde os carros passarão por baixo e as pessoas passarão por cima. É essa imagem aí na simulação. Na construção é uma estrutura bem reforçada mesmo. Tipo um viaduto. Essa máquina aqui já está com o concreto pronto para despejar e a galera já está no aguardo para conduzir a massa. Deixa eu dar uma geral nesse coqueral para vocês terem uma noção de como estão os serviços por aqui. Nessa região também fica o canteiro de obras. São vários materiais, equipamentos nessa área imensa aqui junto ao coqueral. E ao lado do circo picolino podemos ver esse cano pocado. Acredito que tem gente que vai ficar sem água hoje. E o bicho está jorrando água e ninguém vem dar uma olhada para fazer o reparo. Não é nenhuma adutora, isso é verdade. É um simples cano estourado que está jorrando bastante água. E é água limpa, né? Fica meu registro aqui. Vocês sabem que aqui no VDS não passa nada. E está aí o velho circo que resiste a poeira da obra e o sol quente nosso de todos os dias. Fica aí minha admiração por esse projeto. E mais adiante tem um trecho da pista principal pronta. Nessa parte aqui já com asfalto e uma parte do gramado. Nesse ponto onde acontece o encontro dos motoristas de volta para a beira-mar. Após o desvio que aconteceu na região da Boca do Rio. E essa pista ainda está no aguardo da sinalização. Mas tem muita obra a fazer. E participe da enquete do VDS. Tem um comentário afixado aqui no topo. Onde eu pergunto de qual cidade você assiste o nosso canal. É só responder o comentário. Quero saber de fato até onde o meu trabalho está chegando. Duvido que tenha alguém da cidade de Salvador. Mas é claro que além de responder a enquete. Você vai deixar também o seu comentário. Dizendo o que achou desse vídeo. Sua opinião sobre essa obra. Enfim, comenta o que quiser e do jeito que achar melhor. Que eu tenho o maior prazer de ler e responder. Todos os comentários deixados no VDS são super bem-vindos. E muito importante. Aqui você tem voz e vez. A frente podemos ver a foz do Rio Jaguaribe. Esse rio tem suas nascentes nos bairros de Águas Claras, Valéria, Castelo Branco. E percorre 15 quilômetros até chegar à Orla Atlântica da capital baiana. Na região de Pietã. E é justamente nessa região que se encerra o projeto de requalificação. Promovido pela prefeitura da nossa cidade. E agora que fiz toda a documentação dos serviços. Vou fazer uma pergunta simples para você que assistiu esse vídeo até aqui. Você acha realmente que pelo tanto de obra que ainda tem a fazer. Esse projeto será concluído no prazo descrito na placa de publicidade mostrada no início do vídeo. Ou vai empurrar um pouco mais até o segundo semestre. Sabendo que 2024 é ano eleitoral, né? Deixe minha língua quieta, viu? Deixe seu comentário que eu quero entender esse processo. E antes que você queira dizer que sou do partido A ou do partido B. Não sou do A nem do B. Aqui no VDS não tem jabaco nenhum governo ou partido político. Vou fazendo minhas documentações do meu jeito e nas minhas condições. O que eu sou é um simples fotógrafo que viaja esse planeta produzindo a minha arte. E é nesse ofício que eu defendo o meu sustento. E essas fotografias e vídeos eu disponibilizo à venda em agência de estoques. E a nossa prosa tá boa, mas agora preciso voltar ao refúgio do guerreiro, que é no bairro do Resgate. Por isso eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Dê uma espiada nesse vídeo onde eu falo das obras do Tramo 13 e da nova rodoviária. E veja também a construção de uma nova via que fará ligação entre a Avenida Gal Costa e a Estrada Velha do Aeroporto. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.